Olá, professores e professoras. Hoje, vamos abordar um tema cada vez mais importante. Os desafios éticos da inteligência artificial, IA, nas bibliotecas escolares. Mergulhemos em alguns exemplos e discutamos como enfrentá-los de forma ética. Primeiro, temos a questão da liberdade de informação. A IA agiliza a busca por recursos educativos. Mas será que garantimos acesso igualitário para todos? Imaginem uma IA que, com base em padrões de uso, recomenda livros que reforçam apenas certos pontos de vista. Isso limita a diversidade, criando uma bolha de informação. Em seguida, falemos de direitos autorais. Digitalizar livros com IA é uma ferramenta poderosa, mas como respeitar os direitos dos autores? Pensem num software que copia trechos para criar resumos automáticos. Parece inofensivo, mas se esses resumos forem amplamente compartilhados, prejudicam os autores que deixam de ser compensados. Outro dilema é a privacidade. Bibliotecas podem usar IA para monitorar o comportamento dos alunos, como os livros consultados ou pesquisas realizadas. Apesar de auxiliar na personalização do ensino, isso levanta preocupações sobre vigilância e privacidade. Estarão os alunos se sentindo constantemente observados? E a transparência dos algoritmos? Muitas vezes, as decisões da IA são obscuras, difíceis de entender. Se um aluno ou professor questionar a recomendação de um recurso, é fundamental ter uma explicação clara. A falta de transparência mina a confiança e gera desconfiança. Para enfrentarmos esses desafios, é crucial promover uma cultura de ética digital nas escolas. Isso significa educar os alunos sobre direitos autorais, a importância da diversidade de informação e o respeito à privacidade. Devemos também defender a transparência, exigindo que as ferramentas de IA sejam justas e explicáveis. Por fim, é fundamental envolver todos os interessados no diálogo professores, alunos, pais e desenvolvedores. Só assim garantiremos que o uso da IA nas bibliotecas escolares beneficie a todos de forma ética e responsável. Espero que este vídeo tenha esclarecido alguns dos desafios éticos da IA nas bibliotecas escolares. Até a próxima e continuem inspirando seus alunos! Legenda Adriana Zanotto